Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Moradores da Rua Adalto Moraes, no bairro Vila Borges, entraram em contato com a nossa equipe nesta segunda-feira, solicitando alguma medida da Prefeitura quanto às bocas de lobo da rua. Conforme os moradores, desde a última chuva forte que atingiu o município na semana passada, um esgoto a céu aberto se formou em frente a algumas residências, prejudicando a comunidade com o forte mau cheiro. Ainda segundo os moradores, os boeiros da rua estão esquecidos há muito tempo pela Secretaria de Obras. Em contato com a assessoria de comunicação da Prefeitura, foi informado que os problemas dos boeiros da rua serão solucionados ainda durante esta semana.